Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta, e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam, não fujam! Venham comigo na nossa rocha, vamos todos para o inferno! Não, não fujam, não fujam, não fujam, não fujam, eu vou pegar todos vocês, eu vou pegá-los, vamos para o inferno! Vocês aí, protegidas, voltem, vamos passear no inferno! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Vem aqui, vem! Vem aqui! Não, não, eu quero! Eu vou pegá-la, eu vou pegá-la! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei, vocês aí!어�aram, conheceram! Eu vou pegar um furo e não passear de moto para o anelha! Ei, você sim! Confusa, 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 eu vou pegar. Ei, meu amor, quero um aparelho para o inferno. Venha, olha aqui a Bárbara, estuprindo essas coisas. Ei, você e eu, caça-se. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar.